Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom I'm flying to see and find how far to go Everybody got the reason Everybody got the way We're just catching and releasing Waping us up throughout the day It gets into your body Minha mãe, ela ama montar a mesa E olha, essa é do dia dos pais Ela personalizou com todos os pais que estarão aqui Esse daqui é do meu pai Hermes, você é nossa fortaleza Olha que lindo Olha quem chegou de bolsinha Ela ainda não acordou não, gente Mas tudo bem Ó, ó o look Gente, olha esse almoço aqui Sério, eu não sei o que eu vou comer Obrigada a Deus Olha assim, ó Que eu amo lasanha, filé E o feijão com arroz, né Não pode faltar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.